Música Gramado e mais 10 cidades gaúchas registram neve em onda de frio Carro em que situação se encontra? Alguns diziam que era chuva congelada Não, na verdade não é. Isso aqui é neve realmente. Olha só como está esse carro Eu vou passar a mão sobre o capô. Neve, neve na Serra Gaúcha em Gramado Música 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 O último grande evento de neve no Rio Grande do Sul em vários municípios havia acontecido em 2013, Gramado e Canela começaram a noite de quarta-feira 28 com neve forte caindo e acumulando nas vias, deixando o cenário com árvores, casas e ruas cobertos de branco, registrado por moradores e turistas que visitam a Serra Gaúcha em busca das paisagens de inverno nesta época do ano. Segundo um levantamento feito pela METSUL, empresa de meteorologia pelo menos 33 municípios gaúchos tiveram neve ou chuva congelada. Nesta quarta, as chamadas precipitações invernais, em alguns lugares, foram registradas as duas ocorrências. A neve foi registrada em mais de 10 municípios gaúchos. O fenômeno se expandiu para além da região da Serra, onde é mais comum que ocorra, sendo observado também nas regiões da Campanha, no centro e no sul do estado. Além de um vídeo publicado pelo time do Juventude de Caxias do Sul, mostrando a neve na tarde de quarta no horário de treino, a METSUL reuniu imagens registradas em outras cidades do estado, como Soledade na região norte. T ... ... Legenda Adriana Zanotto